Oi galerinha, presentinho novo aqui no Toca Life, mas antes eu vou pedir para se inscreverem no canal, ativar as notificações para não perder mais vídeos como esse e não se esquecerem de deixar o like porque isso ajuda bastante o canal e me motiva a continuar gravando vídeos para vocês. Então, sem mais enrolações, bora ver o que veio dessa vez. Um pacotinho simples, amarelinho. O que será? Tô super curiosa. E aí, vocês têm algum palpite? Será que tem a ver com os últimos presentinhos que nós ganhamos? Hum... Pra quem não se lembra, nós ganhamos uma mochila fofíssima, monocromática. Teve também uma luminária reciclável, mais um vaso de plantas e um aquário ou terrário. Então, chega de enrolações. Vamos ver o que é. E é uma caixinha com o que? Vamos ver. Oh, que bonitinho! É um conjunto de roupa bem fluorescente aqui na cor verde e tem esse aqui com uma blusinha verde e a calça monocromática. Então, tem a ver super com as coisinhas temáticas da nossa atualização recente aqui do jogo. Eu amei as roupinhas. Acho que vou ficar com essa aqui. Achei que combinou mais. E aí, pessoal? Vocês gostaram? Deixem aqui nos comentários pra eu saber. Beijinhos e tchau, tchau!